E aí, nós somos a banda Rosa de Saron. Se liga na surpresa que nós temos pra vocês aqui toda segunda-feira à noite. Diga. Pois é, toda segunda-feira, Rosa de Saron aqui na Rede Século XXI com o programa Casa da Rosa. Muita música, muitos entrevistados legais e histórias incríveis pra você. E muita novidade. Inclusive eu vou... Opa, não posso contar agora? Não, 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 não. Conta não, você vai ter que ver. Fica ligado na segunda-feira. Então é isso, o convite tá feito, nós temos um encontro marcado toda segunda-feira às 9 horas na Rede Século XXI. Hello meus queridos e queridas, e aí, tudo bom? Viu, né? Dia 17, depois toda segunda às 9 horas da noite tem a Casa da Rosa na Rede Século XXI. Vocês vão perder? Eu é que não vou. Mas desde quando a banda anunciou que teria o seu próprio programa, muitas pessoas ficaram confusas. Pô, é legal, né? Vai ter o programa e tal e tudo mais. Mas como é que eu vou fazer pra assistir se eu não passo esse canal na minha televisão? Então o vídeo de hoje é justamente pra isso. Explicar pra você que ainda tem alguma dúvida a como assistir ao programa. Então vamos lá. Primeira coisa de tudo. Entrem no site da emissora. O link vai estar passando aqui embaixo agora no vídeo e vai estar também na descrição. Pra você só abrir e clicar pra cair direto no site deles. Lá vai ter tudo o que você precisa saber exatamente. Então não seja preguiçoso. Vá no site da emissora. Lá tem tudo, 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 todos os links, tudo. Porém, vamos por partes. Logo assim que você entra no site, vai ter duas opções bem no topo assim. Onde assistir e TV ao vivo. Se você tem alguma dúvida se a sua região pega ou não o canal da emissora, é só você clicar onde assistir. Aí lá tem toda a lista completa de canais por estado e tem também a lista pra TV a cabo também. Só que eu já vi gente dizendo que em alguns lugares pegam a TV a cabo, mas não estão na lista do site. Então é fundamental que você dê uma olhada na sua TV. Se tiver o canal, ok. Pois bem, entrou no site, olhou na sua televisão e viu que não pega esse canal, eu vou te dar duas dicas fundamentais. Repito, fundamentais. Você pode assistir a programação ao vivo pelo site. É só clicar ali em TV ao vivo e só. Vai aparecer uma outra janela, você aguarda um pouco e pronto. Mas Tony, eu não quero assistir pelo computador não. Eu quero assistir pelo meu celular. Beleza, sem problema, dá pra fazer isso sim. Mas é bom lembrar que o aplicativo só funciona pra Android e iOS. Você, caro amigo rosariano que tem um Windows Phone, você se ferrou, porque não pega. O nome do aplicativo é Rede Século XXI ao vivo. Eu não posso mostrar o aplicativo agora porque eu tô gravando o áudio desse vídeo no meu celular. Mas eu já testei e a qualidade de vídeo é assim, incrível. É muito boa a qualidade, realmente em HD. Tanto no aplicativo, tanto ao vivo pelo computador. As duas qualidades de imagem são muito boas. Ah, é um aviso muito importante pra quem vai ver o programa pelo aplicativo. Façam isso usando o Wi-Fi. Não usem o 3G. Vocês não querem que a sua internet seja comida em 2 minutos, 3 minutos. E sem falar que pra carregar vai demorar pra caramba. Agora, se você trabalha ou estuda na hora do programa, não pode ficar com o celular ali na mão pra assistir tudo. Eu creio que o programa deva ir completo para o YouTube. O próprio Rosa criou um canal especial pro programa. Vou deixar o link do canal aqui embaixo na descrição do vídeo. Então, todo mundo se inscreve. E aí, se você perder alguma coisa do programa, provavelmente eu creio que deva ir depois para esse canal no YouTube. E se isso realmente acontecer, eu vou deixar o link desse vídeo do programa completo em todas as redes sociais da Vibe. Deu pra ver que é muito fácil, né? Ninguém vai ficar sem assistir esse programa. Agora, pra acabar, eu queria pedir uma coisa. Repassem esse vídeo pra qualquer rosariano que esteja com dúvida, ok? Se você gostou do vídeo, deixa aquele like que ajuda demais na divulgação. Se inscreve no canal da Vibe. E responde aí, o que você espera desse programa do Rosa? Então, muito rock, fé e poesia na sua vida. E lembre-se sempre que nós ainda estamos juntos aqui. E aí E aí E aí E aí